Bom galera, vamos lá, mas é de boa o Zeus não vai pular não, já foi montado várias vezes Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus Galera, eu sou o Carlos Verdun, meu vídeo de hoje galera tá bem top, bem legal Sabe por quê? Estamos aqui com a nossa tropa de lida, de trabalho Ó, meu cavalo fiel escudeiro, araçá, marretinha que vai na charrete, vai no pé do boi, vai em tudo E do lado de cá tá ele, o novo cavalo, na verdade já é nosso faz tempo, mas novo de trabalho, o Zeus galera O Zeus é um cavalinho que a gente tá mexendo com ele aí, já foi algum trabalho, mas ele não tá pronto Tá sendo domado, pra ficar bom de lida galera, vai tempo E hoje acabamos de chegar numa lida aí, numa empreitada, e agora como tá de boa de serviço Nós estamos só esperando arrumar o trator pra poder buscar areia, pra pôr na arena nova da Cia de Rodeio Jordão Puxar essa terra pra lá, pra poder nivelar ali e jogar areia aqui pra ficar boa E depois a gente fazer a inauguração da arena de Rodeio Nova com o Paulinho Paiacã montando Eduardo Moreale tá trabalhando aqui galera, a gente tá meio sem serviço no rancho hoje Eduardo tá trabalhando aqui numa cerca dos bois, ó, os bois da Cia de Rodeio Jordão Certo? A gente não vai liberar ainda a inauguração, porque a arena não tá pronta ainda pra faltar areia E o trator quebrou, a gente tá esperando arrumar o trator pra buscar areia Bom, estamos meio de boa de serviço E aí, o que acontece? Quando tá de boa a gente tem que repassar a tropa, repassar os cavalos, né? E dar manutenção na propriedade O Cupim tá dando manutenção no rancho, tá pintando as coisas e tal O Moreale, manutenção nas cerca E eu galera, vou dar manutenção no nosso cavalo Zeus Porque a nossa tropa foi pro serviço O Zeus ficou, ó, a tropa tá arriada tudo aqui Com o nosso arreio top, com a nossa cela E aí eu vou ficar responsável em fazer, fazer continuar a doma do Zeus Então hoje vai ser legal o vídeo, porque a gente vai rodar o Zeus na arena Certo? Vai pôr a cela nele E vai pôr ele pra andar em volta da arena Fazer alguns exercícios dele pra trabalhar Beleza? Bom galera, então, se você gosta do nosso canal Pedir pra vocês, por favor, galera Deixa o like aí Porque o like representa muito pro nosso canal Se inscreve também Porque vai ter aqui na arena, vai ter o rodeio Paulinho e Tamarino montando no touro cimental Pra fazer a inauguração Mas pra isso tem que tá tudo pronto Então se inscreve e ativa o sininho Porque a hora que sair o vídeo, você é o primeiro a tá sabendo Beleza? Bom galera, vou iniciar a doma Não é iniciar a doma, ele já é domado Mas iniciar os trabalhos com o cavalo Zeus aí Pra poder ele ficar pronto na lida Porque aqui a gente precisa ser cavalo pra trabalhar Um pra mim, um pro Cupim E um pro Moreale, certo? O meu cavalo é o Araçá Meu fiel escudeiro O marreta pode ser do Moreale Ou do Jean, do Cupim Gerente Eles vão escolher Mas pra isso tem que domar o Zeus Deixar ele bem domadinho Pra ver quem que vai ficar com o Zeus, certo? Bom O Zeus tá lá na arena, galera Eu vou pôr o Araçá e o marreta aqui amarrado Vou pegar esse cabresto Do Araçá pra gente usar Nos Zeus E vamos rodar ele na arena primeiro Depois a gente vai Colocar Colocar nos Zeus A traia do Araçá Então vai ser bem legal o vídeo hoje Vamos trabalhar com os cavalos Porque nós precisamos de cavalo de lida aí, né galera? Bom galera, vamos lá Ó, essa arena aqui é muito importante pra gente Porque além dela ser Uma arena pra rodeio Uma arena pra fechar gado Porque pra montar aqui Fechar os bois de rodeio Pra levar nas propriedades também Que eu tenho arrendamento Que não tem curral Eu desmonto, leva lá Ela também tá servindo de redondel Pra nossa tropa É isso que eu falo, galera Mais com menos Você faz muitas coisas Que agregam valor Aí Com um Uma arena dessa Então ela é muito boa mesmo Bom Vamos ao que interessa Vamos continuar a doma do cavalo É o seguinte, galera Tá vendo que a arena serve de redondel Então a gente vai rodar os meus Pra um lado, pro outro Antes de montar Contínuo, sem ele parar, né? Porque a gente precisa de um cavalo Bom de lida Aqui a equipe é eu Eduardo Moreala e o Cupim Cada um tem que ter um cavalo de serviço Porque a gente precisa do quê? Pessoas boas Cavalo bom Sela boa Caminhão bom Ferramenta boa Tudo bom Pra o serviço render E ninguém reclamar Então por isso Que aqui No nosso rancho Cada um tem uma tropa Pra trabalhar Certo? A gente Trabalha como se fosse uma empresa Aqui Todo mundo tem que ter uma sela boa Arreio bom Cavalo bom E ser bom de serviço também, viu? Tudo bom Tem que ser tudo bom Pra ter condição E não reclamar do serviço Então vamos lá Fazer o cavalo pros meninos aí Eu vou rodando aqui, ó De um lado Trabalhar com ele aqui Depois a gente volta Roda do outro Enquanto isso Você que tá assistindo a televisão Para tudo Já dá o like Se inscreve E ativa a notificação Pra toda vez que sair vídeo novo do Zornan Você é o primeiro a saber Deixa no comentário O que vocês querem saber da gente aí Que a gente Fala tudo pra vocês Galera Antes de montar Vamos rodando bem Os Zeus Rodamos de um lado Agora tá rodando do outro A arena é muito bom Pra fazer esse trabalho aqui, ó Que aí ele roda em círculo certinho Ficou um espaço grande E bom pra trabalhar com ele Aí ó Aceitou a aproximação único. O cavalo aqui vai ser bem bonito e bem bom de lida, hein? Veja aí, galera. Parou, aceitou a aproximação, mastigou. E eu acho que já tá bom. Tá na hora da gente pôr a traia nele. O que vocês acham? Vamos pôr a traia do marreto e do araçá nele? Bora lá. Galera, nós mexemos com os cavalos e a boiada vem tudo em volta, ó. Olha como que é gostoso você ter boi de rodeio e ser bem cuidado, olha lá. Nós estamos trabalhando aqui, a boiada vem em volta de rodeio, tá louco pra pular, certo? Por quê? A gente trata no coxo, cuida bem deles, cuida dos nossos animais bem e eles retribuem pra gente, certo? E assim a gente vai trabalhando. Eu vou fechar o marreto aqui. A gente vai usar essa cabeçada do marreto, depois nós vamos usar ele pra trabalhar de novo, eu não vou tirar a traia agora, porque nós vamos usar ele. Olha quem veio aqui, o Malafalsa. Malafalsa a gente vai levar lá no Matheus Braga. Vamos lá. Malafalsa! Malafalsa! Lá de lá, o Eduardo. Só vou mostrar pra vocês, porque tem gente que pede pra mostrar tudo que acontece. Moreale! Vou mostrar o Eduardo trabalhando. Mostra pra turma que eu trato, Moreale. Vem aqui, Moreale. É, tem cor aqui, eu não soube. Ei, o Moreale, galera, ele é meio antipático. Olha o trato que é aqui, ó. O que acontece? Bagacinho, certo? Cheiroso. E como os boi, os nossos atletas de rodeio merecem mais, a gente dá bagacinho misturado com silo de milho, né, Moreale? É. Fala pros teus fãs. O que? Alguma coisa? E aí, galera. Boa de salsa de boa? Ah, tudo. Serviço muito hoje? Gostoso. Hoje ele tá sem estagiário, galera. Ele fica bardoço. Mas é assim que o trabalho é. Hoje é um dia gostoso, um dia de boa. Um dia sem muitas atividades. Vamos continuar na nossa doma? Porque a gente não para, tem muita coisa pra fazer. Mas é gostoso, né? Passar um dia aqui. Mas trabalha bastante. Malafalsa! Mas é gostoso. Malafalsa! Malafalsa! Aí, ó. O gigante Malafalsa. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou levar o araçá pra Lena. A gente vai usar a sela do araçá no Zeus. Pra poder fazer a doma e continuar o processo de doma. O Zeus já foi montado, galera. Mas como... Só montado. Não tá apto, palido. Então tem que trabalhar nele direto aí. Vamos lá? Galera, vamos lá. Nós vamos usar a traia... Do araçá... No... 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 A gente vai tirar o araçá no Zeus. Deixa eu selar o Zeus. Os cavalos estavam selados, galera. Que ainda estavam de serviço. Aí o serviço acabou. Foi buscar um gado ali. E falaram que o gado que estava na estrada era meu. Mas não era. Aí nós já foi à toa de serviço lá. Perdemos tempo. Mas não tem problema. O gado era do outro cara. Bom, o Zeus... Ele é meio... Bardoso. Mas eu vou tentar jogar a traia aqui. É claro que não é a primeira monta, né, galera. Por isso que eu fiz isso aqui. De uma vez. Se fosse a primeira, vocês não entram assim, não. Que é problema. Vocês tinham visto um pino aqui, ó. Olha aqui onde tem pino, galera, ó. Pino da arena. Depois fala... Que não tem pino pra pôr na arena. Onde está? Vem o pino aí. Vamos continuar. Traiar o Zeus. Rodar ele. Mais um pouco. Apertar. Ficou bom. O Zeus não está pronto na doma, galera. Ele já foi montado. Mas ele nunca... Foi pro pega mesmo. Friando, correndo mesmo. Estou cagado. Aquela coiseira. Ele só fica por aqui mesmo. Porque ele é um cavalo muito novo. Então ele não está apto pra... Pra trabalhar ainda. Olha o Luiz chegando aí, Luiz. Ei, Carlão. Por que você demorou? Ah, estava na escola. Ah, foi na escola. E a escola, está indo bem? Estou. Ó, eu quero ver o boletim, hein. Se tiver nota ruim, corta o C na hora. Só a nota azul, só. Só a nota azul que era, hein. Galera, tem que estudar. Se não tiver nota boa, Carlos Jordan não quer pessoas sem escudar aqui, hein. Tem que estudar porque a escola é muito importante pra você virar um homem de verdade. Tá ouvindo? Eu sei que está bem que segue aí, hein. Tem que estudar. O Carlos Jordan estudou muito pra chegar até aqui. Então, quem está estudando, comenta. Se tem nota, se tem nota azul ou se tem nota vermelha, vai ter que melhorar. Meu Deus, vai ficar bonitinho, hein. Deixa eu ver como é que está aqui. Eu vou passar um sobrando tralha. Não tem problema, não. Ele é muito pequeno ainda. Isso. Bom, galera, acabar aqui de traiar e daqui a pouco... Está acabando, vai. Fica aí pra não fazer corte. Bom, Zeusão, está no jeito, hein, cara. Bom, galera, ficou lindo o Zeus, hein. Vamos lá, acabamos de traiar ele aqui. Antes de montar, vamos rodar ele mais um pouco pra desembuchar. Não tem buchado. Nossa, ficou top, hein. Os cavalos aqui, na hora que ficar pronto, vai ser show de bola. Olha como ele está embuchado. Se nos embuchar, tem gosto de mostrar a pula aqui. Pensou já pulando nessa arena e já inaugura ela hoje? Ó, rodamos ele aqui. Vamos rodar do outro lado agora. Vamos rodar do outro lado agora. Top esse cavalo, hein, galera. Estou achando que eu vou pegar ele pra mim, hein. Na lida, em vez de dar pra molecada. Bom, galera, vamos lá. Mas é de boa, o Zeus não vai pular, não. Já foi montado várias vezes. Usa. Uuuu. Mais. Usa. A gente nunca sabe, né. Está sempre aprendendo. Pronto. Empurra ele pra frente. Deixa ele andar em círculos. Na arena, galera. Cavalinho vai ficar bom, hein. Gostoso de andar. De giro, ó. Quer ganhar a gente. Ó, a boneca caiu, não assusta. Muito bom, Zeus. Viu, galera? Mansinho, hein. Tem que fazer isso direto. Ele é muito novo, não sabe nada ainda da lida. E a gente vai fazer uns exercícios aqui pra um lado e pro outro. Você vai comentando, acompanhando e dando like. Porque nossa tropa aqui precisa de uma tropa boa pra trabalhar. É o que eu falo. Sela boa. Animal bom. Gente boa pra trabalhar. Pra trabalhar, eu render e tudo der certo. Novinho de tudo, galera. Sem rédia de nada. Primeira vez. Tentando acertar. Sentir a ferramenta na boca. Quer correr, mas não é assim, não. Tentar pôr ele num círculo pequeno, menor. Ó, pegando. Bom, esse momento aqui é só o... Esse momento aqui, galera. É isso aí com Zeus, ó. Tentar pôr ele num círculo maior. Maior, depois descendo pro círculo menor. Maior, depois pro círculo menor. Porque ele não tem nada de rédeas ainda, nada de trabalho. Então é sempre montar com ele dentro do... Da arena aqui, do redondel. No caso, nessa arena é 3 em 1. Redondel, o rau de brete. E rodando o cavalinho até ele tiver alto pra sair pra pasto. Tá lido aí. Beleza? Que a gente vai fazendo o cavalo de trabalho. Pra gente trabalhar. É isso que a gente quer. Pra trabalhar no campo, você é cavalo campeiro. E aí, se der bom pro laço, põe no laço. Se der bom pra... Pra tudo. Põe no pé do boi aí. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem que a gente continue com a doma dos deus. A gente faz direto isso aqui. Tá? Toda vez que dá... Na semana a gente para, pega tropas, vai mexer. Comenta aí embaixo que eu trago sempre conteúdo pra vocês. Ensinar a domar cavalo aí. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Muito like, muito vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. E bora lá esperar acabar essa arena pra sair o desafio. Paulinho Tamarindo. Será que ele vai dar conta de montar no Touro Flimental? Esse desafio vai ser o brabo, hein? Na inauguração da arena. Comenta aí o que vocês acham, beleza? Muito like, muito vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Valeu!